Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Hoje vamos continuar nossa saga de resolver questões do Proitec. Hoje eu trouxe duas questões para vocês, uma questão de fração e uma questão de número binário que caiu na prova do Proitec 2024. Então vamos lá para a nossa primeira questão, que vai ser uma questão de fração. Após um enchente devastador no Rio Grande do Sul, uma equipe de resgate distribuiu suprimentos para os moradores afetados. Foi entregue 3 quintos da quantidade total de água potável disponível em um centro de distribuição para uma comunidade. No entanto, após a distribuição, perceberam que ainda restavam 120 litros de água não distribuídos. Considerando que a enchente afetou várias comunidades, a quantidade total de água potável disponível em litros antes da distribuição para a comunidade no centro de distribuição após a enchente é de. Alternativa A, 200, B, 500, C, 300 e D, 180 litros. Vamos lá prosseguir para a nossa resolução. O que a gente tem que descobrir aqui é a quantidade de água total potável antes de serem distribuídos esses 3 quintos nessa comunidade. Quanto é que tinha de água antes? Então vamos lá pessoal, eu vou chamar aqui de total, que é o que eu quero descobrir, de X, que eu não sei quanto é. Estou tentando descobrir esse valor aqui total. Beleza? O que foi entregue a essa comunidade foi 3 quintos, como tem aqui no anunciado, foi entregue 3 quintos da quantidade total. Ou seja, foi entregue 3 quintos de X. Como a gente fala de alguma coisa quando você está trabalhando com fração, é multiplicação. De na matemática significa multiplicação. Isso daqui você vê lá na aula de frações, recomendo que você assista, beleza? Então foi entregue 3 quintos de X. Então vou fazer aqui 3 quintos vezes X. Se a gente continuar lendo o anunciado, ele nos informa que restou ainda 120 litros de água que não foram distribuídos. Beleza? Então vou colocar aqui, restou 120 litros. Agora como é que eu vou encontrar esse valor de X? Preste atenção aqui pessoal, lá na aula de teoria eu falei que fração nada mais é do que uma divisão em partes iguais. Então aqui é como se eu tivesse pegado 3 pedaços de 5 desse valor X, pedaços entre ácidos, porque a gente está falando aqui de litros de água. É só uma forma de eu me comunicar com você. Mas está certo, eu peguei 3 pedaços de 5 desse valor X. Então se eu peguei 3 pedaços de 5 desse valor X, quer dizer que me restou ainda 2 pedaços de 5 desse valor X. É como se tivesse restado 2 quintos do total, que é X. E esse 2 quintos desse total é quem? É 120, que foi o que restou ali, o que não foi distribuído. Então aqui eu consigo montar uma equaçãozinha do primeiro grau e encontrar esse valor de X. Eu vou ter 2 quintos de X é igual a 120, porque foi o que restou. Se eu entreguei 3 quintos, me restou ainda 2 quintos. E aí eu vou conseguir resolver agora. Basta eu passar esse 5 que está dividindo para o outro lado da equação, multiplicando, porque a operação inversa da multiplicação é a divisão e vice-versa, da divisão é a multiplicação. Eu vou conseguir fazer isso, é a mesma coisa que eu multiplicar ambos os membros da equação por 5. É a mesma coisa. E aqui a gente vai ter 2X igual a 120 vezes 5. Poderia fazer aqui 120 vezes 5? Poderia, mas seria contra o desnecessário, porque aqui eu tenho um 2. E quando eu passar esse 2 dividindo, está multiplicando, ele vai vir dividindo, a operação oposta da multiplicação e divisão, a gente vai ter X igual a 120 vezes 5 dividido por 2. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que 120 dividido por 2 é 60. Então, aqui eu vou ter que X é igual a 60 vezes 5. 60 vezes 5, pessoal, dá 300, né? Porque 5 vezes 6 é 30, eu acrescentando esse outro zero, vai dar 300. Então, quer dizer que a quantidade total de água potável, antes dessa distribuição aí de 3 quintos, desse valor total, né? É 300, beleza? Então, a alternativa correta seria a letra C. Então, vamos para a nossa próxima questão, que agora é uma questão de número binário. Vamos lá. Vamos lá para a nossa próxima questão do Proitec. O estado do Rio Grande do Sul é composto por um total de 497 municípios, dos quais 431 foram impactados pelas recentes enchentes. A representação do número total de municípios do Rio Grande do Sul no sistema binário é expressa por... Vamos lá, pessoal, para ir para a nossa resolução. Basicamente, a gente vai ter que escrever esse número total de municípios do Rio Grande do Sul no sistema binário, que é um sistema que é formado por dois algarismos, que são o zero e o número 1. A gente tem um vídeo aqui no canal já sobre número binário e sistema binário. Recomendo que você assista caso você não saiba o que é, beleza? Mas, basicamente, é isso. O número total de municípios do Rio Grande do Sul no sistema decimal é 497, né? Então, eu vou ter que fazer essa conversão aqui do sistema decimal para o sistema binário. O número que eu tenho é 497. Para transformar no sistema binário, eu vou dividir isso aqui por 2, né? Basicamente, a gente vai fazer uma série de divisões sucessivas dos quocientes que irão aparecer aqui por 2 até que o último quociente seja 1. Quando for 1, eu paro. E aí, eu vou anotar esse último quociente e os restos da divisão por esses números aqui de baixo para cima. Ou seja, o que me interessa aqui de início é o resto da divisão de 497 por 2, tá? E a gente sabe, né, que quando a gente divide o número por 2, o resto da divisão vai ser 0 ou 1. E aí, eu vou anotando esses restos para montar meu número binário. Então, vamos lá. 497 dividido por 2, 4 dividido por 2, isso aqui dá 2, né? 4 vezes 2 é 4, o resto é 0. Aqui, eu vou abaixar o 9. 9 dividido por 2, isso daqui vai dar 4. 4 vezes 2 é 8, né? 9 menos 8 é 1. Vou abaixar aqui o 7, né? 17 dividido por 2, isso aqui vai dar 8. 8 vezes 2 vai dar 16. 17 menos 16, isso aqui dá 1. Esse resto da divisão aqui, ele me interessa. Que é o resto da divisão, né, de 497 dividido por 2, isso daqui dá igual a 248 e o resto é 1. E nesse estágio aqui, pessoal, eu não precisaria nem continuar fazendo conta para marcar essa questão. Por quê? Porque eu vou continuar dividindo aqui, ó, 248 dividido por 2, isso aqui vai dar um quociente, né? Isso aqui também vai dar um resto. Eu vou dividir aqui por 2 de novo esse quociente. Vou dividindo, vou dividindo até que o quociente seja 1. Quando o quociente for 1, eu vou pegar 1 e todos os restos da divisão aqui, de baixo para cima, para formar meu número binário. Ou seja, o último algarismo do meu número binário, que eu vou formar, vai ser o primeiro resto que eu tenho aqui em cima, que foi o número 1. Então, se o último algarismo do meu número vai ser 1, a única alternativa que tem esse número 1 aqui, como sendo o último algarismo, é a letra D. A letra D já poderia marcar ela, porque todas as outras alternativas são terminadas em 0. E eu sei que meu último algarismo do meu número vai ser 1. Então, a alternativa correta seria a letra D, já conseguiria marcar. Mas eu vou continuar resolvendo aqui para vocês verem que vai dar exatamente aquela letra D, tá? Mas é importante que vocês também se apeguem a esses detalhes, porque podem te ajudar a você consumir muito menos tempo, né? Na hora de resolver uma questão desse tipo, beleza? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Basicamente, eu vou continuar as divisões. Vou pegar o 248 dividido por 2. Eu sei que isso aqui vai dar resto 0, porque termina o número par aqui, né? Mas vamos lá, vamos fazer passo a passo. 2 dividido por 2, isso aqui vai dar 1. 1 vezes 2 é 2. Resta 0. Vou abaixar aqui o 4. 4 dividido por 2, isso aqui dá 2. 2 vezes 2, isso aqui vai dar 4. E resta 0. E aí, vou abaixar o 8. 8 dividido por 2, isso aqui vai dar 4. 4 vezes 2 dá 8. Resta 0. Aí, eu vou anotar esse último resto aqui, né? Que é 0, como a gente já sabia, porque o número é terminado em número par. E quando é terminado em número par, dá resto 0 quando você é dividido por 2. Quando não é terminado em número par, o resto vai ser 1, tá? Mas eu vou continuar aqui dividindo para vocês, ó. 124 dividido por 2, eu sei que isso aqui também vai dar resto 0, né? Porque aqui termina em 4, ó. E 4 é divisivo por 2, é um número par. Então, vai dar resto 0. Mas eu vou fazer aqui, ó. 1 não dá para dividir por 2, vou pegar o 12. 12 dividido por 2 é 6. 6 vezes 2 é 12. E vai restar 0, né? E aqui, eu vou abaixar o 4. 4 dividido por 2, isso aqui vai dar 2. 2 vezes 2 é 4. E resta 0. Mais um resto da divisão aqui, que é o resto, né? Que deu aí, deu dividir 124 por 2. Isso aqui dá 62. E resta 0. Vai ficar um pouco bagunçado essas divisões aqui. Eu peço desculpa para vocês. Mas é que não tem muito o que fazer, porque o espaço aqui é pequeno. Beleza? Mas vamos lá, vamos continuar aqui dividindo. 62, vou dividir por 2. Vou continuar dividindo até que o quociente seja 1, beleza? 6 dividido por 2, isso aqui dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Resta 0. Vou abaixar o 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 é 2. E resta 0. Vou anotar esse resto da divisão aqui também. Tranquilo? Agora, eu sei que esse número aqui vai dar resto 1, porque ele termina em 1. E 1 não é divisível por 2. Tranquilo? Então, eu vou dividir aqui por 2. Mas já sei que esse resto aqui da divisão vai ser 1. Beleza? 3 dividido por 2, isso aqui dá 1. 1 vezes 2, 2. E resta 1, né? 3 menos 2 é 1. Vou abaixar 1 ali. 11 dividido por 2, isso aqui dá 5. 5 vezes 2 é 10. E resta 1. Ou seja, 31 dividido por 2 dá 15 e resta 1. Tranquilo? Vou continuar aqui dividindo. 15 dividido por 2, isso daqui vai dar 7, né? 7 vezes 2 é 14. 15 menos 14, isso aqui vai dar 1. Vou anotar aqui o número 1. E vou tentar puxar um pouco mais para a direita para a gente continuar. 7 dividido por 2, isso daqui vai dar 3. 3 vezes 2 é 6 e vai restar 1. 3 dividido por 2, isso aqui vai dar 1. 1 vezes 2 é 2. Resta 1. E agora eu paro, né, pessoal? Porque o nosso quociente aqui chegou no número 1. Quando chegar no número 1, você para, anota ele e pega esse último quociente e todos os restos, já divisões aqui, de baixo para cima. Para montar seu número binário, tranquilo? Então, vamos lá. Então, pegando meus números aqui destacados de baixo para cima. O último quociente aqui é 1. Então, eu vou ter 5 uns, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. 0, 0, 0, 0, 0. E ainda falta 1, né? Que foi aquela primeira divisão que a gente fez, que deu o resto 1, beleza? Então, vai ficar 5 uns, 3 zeros e um número 1 no final. Esse daqui é o número 497 na base binária, tá? Eu posso representar assim, ó, com esse 2 para dizer que é na base binária, tranquilo? E se você for ver, eu vou até apagar aqui para mostrar para vocês, é exatamente o número ali da letra D. Como a gente já sabia, né? Vocês podem ver aí que é exatamente o mesmo número. Já poderia ter respondido essa questão muito mais rapidamente, né? Poderia ter ganhado um tempo muito bom aí na hora da prova. Mas é isso, e assim você resolveria essa questão. Nessas retas finais, como já saiu o edital, é importante que você resolva o máximo de questões possível. Então, a gente vai trazer muitas outras resoluções aí de questões para vocês, tranquilo? Um abraço, espero que tenham gostado e até mais.